A gente começa contando a história de uma pessoa que escolheu dedicar sua vida para cuidar de outras pessoas. Uma mulher que escolheu dedicar sua vida para cuidar de outras mulheres para deixá-las mais encantadoras do que já são. Você que acompanhou uma recente inauguração aqui em Capanema, mais precisamente no loteamento Bela Vista, já deve saber mais ou menos onde nós estamos. Através dessa recepção, talvez você já esteve fazendo uma visita aqui, fazendo algum tratamento. Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Ela é a recepcionista e sabe de quem a gente está falando. Fala a primeira letra do nome dela. L. L. Ela é uma mulher exigente aqui no trabalho? Sim, muito, bastante. Então, deixa eu te convidar para conhecer a história de uma das pessoas que se tornaram protagonistas de sua própria história. Uma mulher que cuida da beleza de outras mulheres e vai contar as experiências da sua vida e como ela conseguiu e conquistou tudo o que alcançou até hoje. Vem comigo! Ela mora em Capanema há apenas cinco anos, mas já faz parte da história de um grande número de mulheres aqui dessa cidade. Podemos dizer que ela já é uma cidadã capanemense. Eu tenho o prazer de hoje conhecer e contar um pouco mais para vocês da história da doutora Leís. Tudo bom, doutora? Obrigado por ter recebido a nossa equipe. Desde já, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E espero que muitas mulheres se sintam inspiradas com um pouco da sua história que a gente vai conhecer hoje. Doutora Leís, é natural de qual cidade? De Peixe Boi. Eu sou a típica menina que saiu com 14 anos de Peixe Boi, de um interior pequenino, e que foi para a capital estudar. Estudei, estudei, fiz a primeira graduação, depois fiz a segunda graduação, fui embora para Curitiba. Lá, me aperfeiçoei nos cursos de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para Capanema e com muito orgulho de uma trajetória que não foi fácil. Mas que nós estamos colhendo resultados excelentes de estudo, dedicação e mais que isso, amor ao que nós fazemos. Que isso define qualquer pessoa, se ela tem sucesso ou não ter amor. Por que escolheu se estabelecer aqui no município de Capanema? As minhas raízes são dessa região. Eu penso que não há satisfação maior para alguém que estuda que devolver esse estudo para a região de onde você veio. Eu vim dessa região dos Caetés, é aqui que eu quero deixar todo o fruto do meu estudo de dedicação. Na área de harmonização facial são mais de 30 cursos e a gente está conseguindo, gente, sermos conhecidos a ponto de nós termos pacientes aqui de Santa Isabel, de Benevides, Ananindeua, Salinas, Bragança. Isso nos honra muito e faz com que nós façamos dessa responsabilidade que é trabalhar com a autoestima das pessoas e rejuvenescer, algo que para a gente é mais do que uma responsabilidade. É algo que para nós, nós tratamos essas pessoas como se elas viessem de verdade na certeza de que teriam o resultado que elas querem. e nós estamos conseguindo fazer isso e fazer com que o nosso nome seja a cada dia mais conhecido. Eu tenho quase 40 anos. É uma área pessoal que é incrível. Eu gostaria que um dia vocês tivessem uma experiência aqui na Clínica Pele de ver como uma mulher, quando chega aqui, muitas vezes essa mulher passou uma vida cuidando do esposo, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Quando sobrava um pouquinho de dinheiro, ela guardava, dava para alguém, ajudava alguém e se abandonou. E de repente a gente chega, recebe essa mulher com amor, com carinho e de repente ela se enxerga como mulher, ela se enxerga como algo importante, ela se enxerga como alguém que se relaciona melhor com as outras. Porque quando uma mulher se cuida, ela se relaciona muito bem com as outras e com o outro. E aí ver essa transformação acontecendo é muito, muito gratificante. Eu amo ver as mulheres aprendendo a feliz arte de se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. É um caminho que nós mulheres precisamos para que nós venhamos a envelhecer com qualidade, com autoestima e bem psicologicamente, porque estética é isso. Mas para chegar aqui foi necessário muita luta, muitas batalhas, muito suor. Pode mostrar um novo espaço para a gente? Pode ser? Com certeza quero mostrar. Mas antes de mostrar, eu queria só fazer uma fala para vocês, que esse lugar aqui, ele é a prova de que a pessoa mais pobre do mundo, se ela tiver um propósito e agir para que esse propósito seja realizado, ela consegue. Quando nós decidimos abrir a nossa estética, foi dentro da nossa casa, gente. E às vezes o cachorro latia, o paciente falava assim, o cachorro falava é o do vizinho, com vergonha por não ter um local. E a gente não tinha dinheiro também. E aí pensamos, vamos agir, vamos renunciar aquilo que nos afasta do nosso sonho e vamos realizar o nosso sonho. Isso aqui é uma clínica de estética, é um lugar que tem Deus em cada cantinho. Mas acima de tudo, nós iremos crescer para possibilitar que muitas mulheres possam ter a sua profissão, possam procurar relacionamentos sadios, que quando a gente tem profissão, a gente procura relacionamentos sadios. E o andar de cima, que já está em andamento o projeto, vai se transformar com a nossa luta e Deus conosco no Instituto Leis e Mesquita, que é o instituto onde nós forneceremos cursos de harmonização facial para a nossa região e valorizar a nossa região, que a gente não precisa sair daqui para procurar profissionais bons, não. Aqui tem excelentes profissionais. Cada cantinho desse espaço foi pensado por eles. Olha só, já pensou? Você usando um banheiro desse, você vai encontrar aqui nesse espaço um local que foi pensado em cada detalhe para receber você, para receber cada um de nós. São detalhes que a gente está acostumado a ver em casas de luxo, em prédios sofisticados. E aí a gente chega aqui e encontra um espaço desse. Olha só. Você vai secar suas mãos. Depois que tirou, ele para automaticamente. O detalhe do banheiro também foi planejado. Planejado para atender as exigências da vigilância. E mais que isso, seguirmos o padrão que protege todo mundo. É importante isso. Não pode ter toalha, nada disso em banheiro de clínica. Então, a gente quis seguir um padrão para que nós sejamos espelho para outras pessoas. Vamos entrar aqui. Olha só que sofisticação nessa sala. Só de ver essa cadeira aqui, já dá vontade de sentar nela. Deixa eu ver se é confortável mesmo. o tanto quanto parece. Nossa. O paciente senta aqui, esquece, se entrega nas mãos da doutora Leíse, confia no trabalho dela. E, doutora, vamos supor que o paciente chega aqui, como a senhora falou ali. Eu quero fazer o preenchimento de... Bigode chinês, né? Quero fazer esse preenchimento. Aqui, na hora, é possível fazer a pessoa mudar de ideia? Com certeza. Pessoal, mais que um procedimento correto é você procurar um profissional habilitado, que estude, que goste de estudar, que tenha os seus resultados para lhe mostrar. Eu mostro assim, olha, essa aqui fez o preenchimento do bigode chinês e essa aqui ouviu a minha sugestão. Qual das duas você acha mais bonita? Eu vou deixando a paciente escolher o caminho que ela quer e o caminho que todo mundo quer é uma boquinha preenchida na medida certa, é uma mandíbula preenchida na medida certa, é uma face durinha, firme, é um rosto rejuvenescido sem exagero. Exagero não está mais na moda, tá? Olha aí, tá vendo? Se a Joelma tivesse passado aqui, ela teria obtido um resultado bem melhor do que a gente tem visto por aí, com certeza. Vamos na próxima sala? Olha só o tanto de certificados que a doutora Eleize tem aqui. Não tem nem a metade. Exposto na parede. Não tem nem a metade? Não tem a metade. Colocaram só o que deu tempo, né? Na verdade, aqui não tem 30% dos certificados que nós temos, né? Então, haja a parede. Essa aí ia ficar... Vai para o corredor. Parabéns pelo seu trabalho, pelas conquistas. E a gente continua mostrando aqui, essa que é a conquista mais recente da doutora Eleize, que foi reinaugurada na semana passada, não foi? Semana passada, tem uma semaninha. Vamos conhecer. Essa aqui é a sala de depilação a laser. Vamos entrar aqui. Eu ia dizer que é uma peculiaridade mais procurada pelas mulheres ou homens também procuram? É, por incrível que pareça, tem homens que têm um senso de higiene tão aperfeiçoado que eles conseguem, muitas vezes, virem de cá e ter mais cuidado ainda que mulheres. Por que a gente fala higiene? Imagina a gente lá na região íntima, muito cabelo. O cabelo, o pelo, ele vai crescer e ele vai rasgar a pele. À medida que você usa métodos agressivos, como cera, a própria lâmina ali, atritando, você vai fazendo a região ficar escurecida. É por isso que é tão comum ver mulheres e até homens com regiões íntimas escurecidas. Já o laser, ele clareia a região, deixa sem o pelínio, deixa sem foliculite, deixa a área apessegada. É lindo de ver uma região íntima. Uma curiosidade. É verdade que, de acordo com esse tratamento da depilação a laser, chega num período que não nasce mais? É verdade, pessoal. A depilação a laser, ela é considerada uma depilação definitiva. E aqui, no final do corredor, tem a sala de Criolive. Confesso que não é uma expressão muito ouvida de conhecimento popular, então, traduzindo, explica pra gente, doutora, o que é Criolive. Criolive é o procedimento que 90% das capanemensis e de qualquer mulher aqui da região gostaria de fazer. É um procedimento que nós utilizamos uma técnica avançada, de sessão única, onde você consegue perder 30% da gordura da região escolhida. 30% pra quem treina e faz dieta é muito isso. Às vezes, a pessoa treina e faz dieta uma vida e não consegue perder esses 30%. Então, nós somos de referência em criomodelagem corporal e a gente consegue entregar menos 30% de gordura, estímulo de colágeno e tratamento de flacidez em um procedimento de sessão única. Não pare, não permita que nada atrapalhe o seu caminho. Se você tem amizades que puxam você pra trás, acabe com essas amizades. Se você comunga de pensamentos que são ah, não vai dar certo, ah, mas fulano fez, elimine esses pensamentos, faça um filtro, limpe tudo o que vai impedir você de chegar onde você quer chegar e cerque-se de pessoas que amem trabalhar. Você precisa amar as pessoas e você precisa tratar todo mundo por igual. e o que vai cuidar